O que aconteceu, galera O Wall Street Journal deu Que a estratégia do Xbox Agora a gente viu fechar estúdio A gente viu falar que agora possivelmente Muito mais coisa vai ser multiplataforma A gente não viu campanha de marketing alguma Do Hellblade 2, a gente recebeu o Hellblade já Mas a campanha de marketing do Hellblade 2 Foi nula praticamente Que é um grande lançamento Muito estranho Estúdios sendo fechados A Phil Spencer mudo O que é muito esquisito Não falou nada sobre todas as situações que estão ocorrendo Ele gosta de falar, né? Gosta, ele gosta de falar da satisfação E não fez agora Quando aconteceu aquele negócio do Redfall, ele foi Ele foi a público, ele foi entrevista, fala Foi no podcast Ele assumiu, trouxe pra ele E agora, nada, né? Nada E aí o Wall Street Journal deu Pelas informações dele Agora, estaremos lá em Los Angeles Tá? Ao vivo Micali e Thaís estarão lá no teatro A gente vai estar no estúdio Pra falar, pra ver a conferência do Xbox E o Wall Street Journal está falando que Eles vão anunciar nessa conferência que o próximo COD O COD que eles vão Vai ter o showcase desse COD Esse COD Entrará no Game Pass Algumas coisas também O que eles indicam é Que o Game Pass ganhará Tears Uhum Vão ter versões De... Tipo O que eu reclamo Da Playstation Plus Que tem vários tiers Que bagunçam um pouco e tal Eu acho que faz um pouco de sentido No momento que você coloca COD Day 1 ali Né? Mas que teriam tiers E um tier desse teria o COD Day 1 O que é uma bomba gigantesca Ter isso aí O jogo vai continuar saindo Em outras plataformas Como foi combinado Vai sair pra PC Vai sair pra Play 5 É... A Tepa Switch, né? A gente viu aí que a Tepa Switch O acordo contemplava isso É E esse jogo Day 1 no Game Pass É o que o Wall Street Journal deu E foi repercutido por outras coisas também E que isso seria anunciado agora Bom Em termos de anúncio Seria absurdo Né? Seria um estouro absurdo Eu não sei E é isso que é louco Porque eu tenho certeza Que o cara que tem o Xbox Que é fã Vai adorar isso Óbvio Só que o que será Que os acionistas vão achar disso? Pô Não vai vender o COD Né? Aqui no Xbox Mas vai vender no Play 5 Então tem todas essas situações O que que eu acho? Eu acho Que A Microsoft tem que fazer isso Pelo menos uma vez Pra ver qual é Isso Né? Uhum É porque O que que tem que se falar? Tem que se falar que O COD vende muito Sempre é o jogo mais vendido do ano A não ser se lançar um GTA Então tipo ano que vem não vai ser Mas Todo ano É A conta tem que ser Ou O Hogwarts Legacy O Hogwarts Legacy, verdade Ano passado bateu A conta tem que ser Eu colocado em One Game Pass O que eu vou ganhar de assinatura E o que eu vou vender de console Compensa as vendas Que eu não vou fazer desse jogo Que é 60 dólares Né? O full price O cara paga 10 ali no Game Pass E tem acesso Paga 6 vezes menos Basicamente E já tá agora Acho que em 70 Viu O price do Cod Ah é Chegou 70 É verdade As vendas do Playstation Provavelmente não vão sofrer Terações vão vender pra cacete Como sempre vende Mas e as vendas do Xbox Se eles conseguirem Fazer essa conta Fazer sentido Eles conseguem lançar Todo ano O COD Game Pass Não sabemos se vai ser E também No primeiro ano Talvez isso Funcione Não sabemos se vai funcionar Pra frente Mas eu acho que Tentar Eles tem que tentar Pelo menos uma vez Isso aí Total Total racional Que faz sentido Eu acho que assim A Microsoft Qual que é o lance Vocês concordam que agora O Call of Duty É um first party Sim Da Microsoft Porque ela comprou Activision Blizzard A partir do momento Que ela comprou Activision Blizzard Todas as franquias Da Activision Blizzard São da Microsoft E ela tem uma promessa Que é elas Ter os first party No Game Pass Já faz 7 meses Que a aquisição foi concluída E não temos Call of Duty no Game Pass Já fazem 7 meses 7 tá Não, não temos nenhum jogo Da Activision Blizzard Agora chegou o Diablo 4 Ah, o Diablo 4 Mas realmente Tá sendo lento Essa inclusão Tá sendo lenta É, a promessa É que eles trazem Tem uma versão De console e tal Mas o lance é Essa promessa A Microsoft Vai ter que conviver com ela Não tem como Desprometer Né Então Call of Duty sim A Sarah Bond Acho que a gente até comentou isso A Sarah Bond Dei uma entrevista recentemente E garantiu que vai ter Call of Duty no Game Pass Pelo menos os antigos É, não Ela disse nada Ela disse que vai ter É, exato Mas ela disse na entrevista Vai ter uma Bagulho grande mesmo A Sarah Game Pass Exatamente Ela falou tipo E ela falou assim Call of Duty vai ter Só que não tem uma data específica Se vai ser só os antigos Se vão ser os antigos Ela falou Call of Duty vai estar no Game Pass Beleza Só que já faz 7 meses Então a promessa de dia 1 Já passou 7 meses Cadê os Call of Duty no Game Pass Então acho que realmente A questão é essa, Dave A questão de entender O buraco que isso pode gerar Financeiro Como que eles vão suprir As vendas que não vão ter Porque as pessoas Vão jogar pela assinatura Acho que é uma questão Que a Microsoft Tá tentando resolver Tô dando palpite aqui Né E ela vai ver Qual que é a melhor estratégia Pro Call of Duty Porque querendo ou não É uma promessa do Game Pass E acho que os assinantes Do Game Pass Querem o Call of Duty lá Claro Certo? Todos nós E acho que essa É uma grande bomba aí Bomba, né Positivamente falando Que vai ter no evento do Xbox Call of Duty on Game Pass Agora se vai ter um anúncio De novo tier de assinatura ou não Essa permanece incógnita Dave Porque você concorda Que as pessoas também Vão encarar assim Poxa, vou ter que pagar Uma assinatura mais cara É, tem isso também Vamos ver Eu acho que talvez Eles segurem esse tipo de anúncio Pra depois da Summer Pode ser Pode ser também Eles primeiro anunciam As maravilhas E aí depois eles fazem Um negócio menor Os asteriscos É Né Depois falando dos asteriscos Né É É A letrinha miúda Vem depois, né Mas pode ser, tá Pode ser Doideira, né É, vamos esperar pra ver Estaremos lá mais uma vez, né Estaremos em Los Angeles Mais uma vez Pra cobrir tudo isso aí Né Ao vivo Tudo Vamos invadir o palco da UB, Mica Não, vai não A época do Xbox Não teve, né Era tipo um cinema, né Foi Na verdade Eles fizeram um espaço Era dentro do Microsoft Theater mesmo E só no final Apareceu o Phil Spencer Apareceu uma galera Engravatada ali no palco Pra dar início a FanFest Aí depois eram Acho que uns Três ou quatro andares Diferentes Com Um tinha só os jornalistas O outro tinha um monte de comida O outro tinha teste de jogo O outro tinha algumas ativações Acho que maquiagem Cyberpunk Algumas coisas assim Sim O Thaís Vocês vão ter que encher o saco do Jeff Keighley De novo De novo Por favor Por favor O Thaís Nós estaremos lá com várias missões legais Ah, nós temos tanto assim Eu acho que tanta gente enche o saco dele Que ele esquece Não, mas a Tha Não, e ele comentou Brasileiros gostam de tirar selfie Não foi um negócio Ah, é, é O que você quer dizer O que é o Brazilian Selfie É um estilo de selfie É Mas a Tha chegou com um jeitinho Lá pra falar com o Jeff Keighley Não, ele assistiu a conferência da UBA inteira Na cadeira do nosso lado Aí no final a gente se enfiou no lugar Que não era pra gente ter se enfiado Inclusive eu acho que a gente expulsou Vários devs que estavam lá de boa Falando Não, não, não O pessoal chegou aqui Vamos embora Mas eu lembro que assim O Spencer saiu muito vazado dali Porque era o dia Da primeira barragem ali Do Do FTC Não Era alguma coisa assim É, já tava tendo Tinha acabado Já aconteceu alguma coisa assim Ele saiu correndo E a gente conseguiu pegar o Jeff E o Yves Guillemot Yves Guillemot E aí depois disso Magicamente Todos os devs que estavam ali Fugiram O Yves Guillemot foi simpático E a gente conseguiu entrar nocup Ele foi Obrigado.